O seguinte, Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que pretende, caso vença a corrida pela Casa Branca, nomear Elon Musk para liderar uma reforma no governo dos Estados Unidos. Ele disse ainda que Musk já aceitou a missão de conduzir uma auditoria completa. Temos um vídeo aqui. Muito muito agradeço. Eu vou criar um governo de eficiência comissão com conduzir um complete financeiro e performance audit de todo o governo federal e fazer recomenda por drastic reformas. Nós precisamos fazer isso. Não podemos continuar como nós estamos agora. E Elon, porque ele não é muito ocupado, tem agreed a head essa task force. Vamos lá, Costa. Fala um pouquinho mais para a gente desse convite. Há quantas andem a corrida eleitoral nos Estados Unidos? Acho que a gente tocou pouco nesse assunto durante a semana. Como é que estão as coisas? A corrida está apertada, mas o Trump tomou a liderança em alguns swing states-chave e a bolsa de aposta coloca ele ainda como o favorito, mas os democratas jogam sujo. Então, todo cuidado é pouco. E esse anúncio do Elon Musk compondo uma espécie de ministério de desburocratização do saudoso Hélio Beltrão, pai do meu amigo Hélio Beltrão, é muito interessante. Ainda fazendo piada, que é um cara que não é muito ocupado. O Elon Musk, quando ele não está dando marcha ré em foguete, ele está pensando em chip no cérebro, fazendo carro elétrico mais popular do mundo, ou é discutindo com o ditador brasileiro nas redes sociais. É um cara pouco ocupado, o Elon Musk. E essa máxima, quer que alguma coisa seja feita, pede para alguém busy, ocupado. O Elon Musk se colocou à disposição de servir o povo americano. De graça, ele não está precisando muito de dinheiro nesse momento, né? E ele vai trabalhar, então, para dar um choque de gestão, fazer uma limpa, levar meritocracia. Por isso que eu disse que ele tuitou aquela imagem, aquele meme, né? Não é um ataque à democracia, esse é o discurso de quem realmente está atacando a democracia. É um ataque, sim, à burocracia, ao deep state. E isso está levando ao desespero essa turma que vive disso, que depende de carguinho, que usa isso para todo o poder e para se perpetuar nesse poder, e não consegue sequer imaginar ter que se sustentar no mercado privado de trabalho. É disso que se trata e parabéns. Isso aí é uma baita escolha, tomara realmente que aconteça. Vai lá, Serrão. Olha, foi sensacional essa oferta do Donald Trump ao Elon Musk. E aí, cabe a reflexão aqui para nós. O cara que vai ser um dos homens mais prestigiados da quase certa administração Trump. E aí, os gênios tupiniquins da raça compram uma briga com esse cara, com a estrutura que esse homem representa, aqui só pode ter idiota. Não dá para a gente pensar outra coisa. Os caras aqui não têm visão estratégica nenhuma. Vamos lá, é com o Elon Musk que vocês querem brigar? É com o aparato de segurança nacional americano que vocês querem brigar? Quando você bate na Starlink, você não está batendo no Elon Musk, você está batendo em mega investidores que representam a indústria bélica norte-americana. Essa guerra que os tupiniquins querem comprar? Bacana, hein? Vocês são gênios. Merecem nota menos 13 na estratégia. E o Trump merece nota 10 se ele conseguir desburocratizar o governo norte-americano. A promessa dele é baixar os impostos em até 15%. Olha que bacana, hein? Ô Lula, copia essa ideia, Lula! Ah, mas não dá, né? O PT precisa arrecadar mais para distribuir para a companheirada. Ó, Fabi, para fechar, vou te trazer um último destaque, que é o seguinte. A Deolane Bezerra já foi solta, né? Não durou nada a prisão dela. Já, como previsto, só passou duas noites na cadeia, agora já foi libertada. E a gente tem aqui separado também um print da treta, da nova treta aí que surgiu. Irmã da Deolane contra o Felipe Neto. É isso? Coloca aí pra gente, Cláudio, por gentileza. Olha só, ela ameaçando, inclusive, processar o Felipe Neto, dizendo que ele busca engajamento em cima do caso da irmã dela e que a advogada teve acesso ao processo que estão fazendo com a irmã e com a mãe é uma medida desproporcional por elas serem primárias e pelo ato ilícito que elas estão sendo acusadas. Eu te ouvi, Fabi, sobre esse caso. Bom, primeiro precisa confirmar realmente se a Deolane foi solta. Porque eu havia, inclusive, publicado essa informação no Instagram e não tive tempo de apagar. Preciso apagar. E depois eu vi uma declaração do advogado dizendo que não era bem assim. Como a gente sabe que isso aqui é Brasil de meu Deus? Eu não sei. Mas não duvido, por isso que até publiquei, porque eu acho completamente pertinente, alguém do porte de Deolane com 2 bi na conta, lavando, supostamente, dinheiro para o pessoal que manda no país. Eu não vejo empecilho algum para ela sair com o alvará de soltura ali. E essas irmãs, eu acho que elas estão tentando falar de coisas que, assim, para onde ia esse dinheiro? Como é que era feita essa lavagem de dinheiro? Através de casas de apostas? Então tinha influenciador? Quais? Como? Como que era feito esse esquemão aí? Para quem? Por quê? E qual a grana que esse pessoal levou? Então elas estão ameaçando. Essa treta com o Felipe Neto nem tinha visto diretamente, mas eu já vi que até outras pessoas já até se entregaram. Sabe o medo? Medo é uma coisa, né? Quando você não anda no caminho certo, meu amigo, quando a casa cai, você tem que correr em zigue-zague. Porque de um lado é o bandidão e do outro lado é a bandidona, você não tem por onde escapar. E a gente sabe nessa terra aqui, brasileira, que nem Marcola escapou, porque ele está preso. Preso em regime especial. Então não pensem vocês, eu não sei se Deolane fica melhor presa ou solta, mas é quem tem que ver ela, né? Não fomos nós que escolhemos esse caminho. Então é esse o retrato do Brasil, com tanta coisa séria para a gente se preocupar, a gente tem que ficar ainda dando moral para a treta de Felipe Neto, que deve estar muitíssimo preocupado com as bobagens que talvez tenha feito, e Deolane com a sua renca de advogado, sendo da família ou não, né? Complicado, está puxado em Brasil, bem puxado. Só confirmando isso que a Fabi falou, é isso, a Deolane ainda não foi solta. Saiu a informação em vários veículos de imprensa durante o dia, mas estou vendo que agora há pouco o advogado deu uma entrevista para a Oeste, e ele disse que não foi solta não, que é um esclarecimento para acalmar, porque ele saiu na imprensa, tal, 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 mas é boato, que a Justiça de Pernambuco está analisando o conflito de competência para definir quem será o desembargador responsável por dar essa decisão. Então, não foi solta, é o que o advogado da Deolane disse agora há pouco para a Oeste. Fala, como você está? Não, não, estava me preparando para me despedir aqui. Ah, achei que você queria comentar esse caso também. Vamos embora, podemos? Estava preparado já aqui para me despedir pela hora. Ora, tomara que não tenha sido solta, né? Chega de tanta impunidade nesse país, mas a gente desconfia muito. Boa, vamos embora então. Valeu. Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso, Jorge Serrão, você que gostou do programa, curta aqui, não esqueça, não, confira-se, ativa a sua inscrição. Segunda-feira a gente volta com mais Paradox Show. Bom fim de semana, como está? Valeu, Brown, para todo mundo também, Fabi, Serrão, meu amigo, e todo mundo amanhã, às duas da tarde, na Paulista, pelo Brasil. E contra Alexandre de Moraes, é bem específico, tal, Alvo. É bem específico. Não é em defesa de nada abstrato, não. É contra Alexandre de Moraes, que se tornou um tirano. Boa. Valeu, Fabi, boa noite. Bom descanso por aí. Boa noite, Brown, boa noite, Constantino, boa noite, Serrão. Todos aqui trabalharam bastantão essa semana, porque o Brasil exige, né? A gente fala de Deolane a ministro Alexandre de Moraes. Talvez seja a mesma pastinha, da mesma gavetinha. Veremos no futuro se deixarem julgar ambos, né, de forma justa e lícita. É assim que eu espero. Até segunda-feira, às 11h30, no Braddock Morning. Não vou esquecer, olha aí, o Pierre já chamando, tá na hora realmente de sextar. Boa noite, por favor. É isso aí. Ó, tá compreso, o Pierre. Serrão, boa noite. Maravilha! Amanhã, na Avenida Paulista, semana que vem, quinta e sexta, de novo na Sala de Justiça do Braddock Show. Se deixarem, porque eu acho que semana que vem o sistema vai reagir pesadamente ao que vai acontecer amanhã. Tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que a pancada vai comer semana que vem. Boa! Vamos ver. Valeu, valeu, gente. Valeu, consta, Fabi, Serrão. Até. Bom fim de semana. Recado final para você que acompanhou aqui o nosso programa. Gostou? Faça sua contribuição financeira com o Braddock Show. Nós dependemos de você que está aí do outro lado como nosso principal apoiador. Vem de você a sustentação do nosso trabalho. A gente conta com a sua doação para manter vivo o nosso projeto. Como é que você faz a doação? Pode ser pelo Pix. Aqui na tela estão as nossas duas chaves. Esse QR Code é chave Pix. Nossa, é só aproximar a câmera que já vai ser direcionado aos nossos dados bancários. O e-mail também. É a nossa chave Pix. Você pode doar pelo Pix ou então pelas ferramentas do YouTube se você preferir. O Super Chat ou o Valeu. Não tem nenhum valor mínimo. Nenhum valor mínimo de contribuição. Não tem plano de assinatura. Nada disso. Você doa o quanto puder. O quanto estiver dentro das suas possibilidades. Agora, se você tiver condições de fazer uma doação de R$150,00 ou mais aí você vai ganhar inclusive um presente. Você vai receber aí na sua casa no seu endereço no Brasil um livro do Braddock Show. Um livro da equipe do Braddock Show do acervo do Braddock Show. Pode ser, por exemplo um dos livros escritos pelo Rodrigo Constantino. Tem o livro do Silvio Navarro na nossa coleção também. O livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Livros do Roberto Mota do Guilherme Fiusa. Enfim. Muita coisa interessante. E aí, de acordo com a disponibilidade do nosso catálogo a nossa equipe vai enviar para você um dos livros. É só fazer a doação R$150,00 ou mais e aí na sequência enviar para esse e-mail o comprovante da doação acompanhado de um endereço no Brasil. Não esqueça disso porque se não seguir esse passo a passo aí você não vai receber o livro. Tem que doar e enviar o comprovante para o e-mail acompanhado do endereço no Brasil. Pronto. Sem nenhuma pegadinha sem pagar frete sem custo de transporte nada disso. Você já vai receber em mãos aí na sua casa um dos livros do catálogo do Braddock ou então vai mandar para um amigo para um familiar nada impede. Pode colocar lá no endereço o endereço de um terceiro desde que seja no Brasil de acordo com a disponibilidade de títulos a nossa equipe vai enviar um livro até esse endereço. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela excelente audiência não só aqui nos canais do YouTube na TV também recebi agora pouco número de que só no WhatsApp da TV The News já eram 2.700 mensagens mas foi bem mais cedo então já deve ter passado os 3.000 tranquilamente e reforço o pedido veja se a sua inscrição aqui no canal do YouTube do Braddock Show está ativa o YouTube andou mudando as suas políticas tem muita gente fazendo relatos de que não está mais com a inscrição colocada que tinha feito a inscrição mas que ela já não está mais lá então dê uma olhada aí curta o nosso programa e segunda a gente volta a se encontrar por aqui um ótimo 7 de setembro para você aproveite bastante que seja um momento de muita reflexão muita ação e segunda-feira a gente está de volta aqui para contar tudo para você 8 da noite no Braddock Show até lá e aí é é que ele Redlock Show! O que é a suspensão do X? Os investimentos estrangeiros no Brasil podem ser prejudicados por causa da decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar do ar o X no Brasil. Segundo o comissário norte-americano, as decisões de Moraes são censura e as ações da agência reguladora brasileira abalam a confiança. Brandon Carr disse que se trata de um conjunto de ações políticas em cascata, aparentemente ilegais e partidárias, que a agência brasileira vem realizando contra empresas com laços com os Estados Unidos. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, o Constar. Foi grande a repercussão por aí mesmo e o investidor americano ficou espantado com o que está vendo aquele Brasil? Sem dúvida, Brown. Os americanos levam muito a sério, muito a sério mesmo, a proteção à sua propriedade. O que mais pegou quando o Fidel Castro fez lá o teatro dele de redentor, revolucionário e depois traiu quem acreditou que ele era um democrata e instaurou a ditadura comunista mais assassina do continente, o que mais pegou foi quando ele encampou ativos de americanos. Por isso temos o embargo até hoje, inclusive. Então o americano leva muito a sério isso. Então veja, a FCC, que é análoga à Anatel aqui nos Estados Unidos, mandou essa cartinha chamando de criminosa a atitude da companheira do Brasil. E de fato o presidente da Anatel está agindo como um jagunço, está obedecendo ordens ilegais de censura. Não foi só isso. O Washington Post, que é um jornal de esquerda, progressista, emitiu uma opinião dizendo que o Elon Musk está certo nesse caso. A The Economist, revista britânica, que é também progressista, fez a mesma análise. Senadores como Marco Rubio, que é muito voltado para a questão latino-americana, por ser descendente de cubanos, inclusive, ou a congressista aqui, Maria Salazar, aqui da Flórida, também emitiram opinião dura sobre o que está acontecendo no Brasil. Mexeram com um bicho grande. Mexeram com a SpaceX, com a Starlink, que é do Elon Musk, e outros sócios, que presta serviço crucial de segurança nacional no país, que vai resgatar astronauta perdido pela NASA. É com isso que eles estão brincando. Então, Brau, eu não descarto, em breve, uma possibilidade do Brasil, que já está no eixo do mal, sofrer consequências como os países do eixo do mal. Leia-se, sanção econômica. Eu acho que todo empresário brasileiro deveria pensar nisso. Todos aqueles que fizeram L estão achando graça, porque acham que é o Elon Musk sendo peitado pelo Alexandre de Moraes, não entendeu a dimensão da coisa. Tem projetos de lei específicos sobre o que está acontecendo no Brasil, indo para o Congresso. O Donald Trump pode voltar à Casa Branca na eleição de novembro. Então, a coisa, a chapa está esquentando. E o mundo já se deu conta que o Alexandre de Moraes e seus cúmplices, porque ele não age sozinho, passaram muito do limite. O Lula vem, hoje mesmo, vem falar de novo, que é a favor da intolerância com qualquer rico que não respeita a legislação brasileira. Puxa, eu adoraria que ele se entregasse de novo para a polícia e entregasse seus vassalos supremos, que são todos ricos e desrespeitam a legislação brasileira o tempo todo. Então, esse discursinho não vai colar. O mundo está atento, está sabendo dos crimes do Alexandre de Moraes. O Matt Walsh, que é um dos mais influenciadores, é um dos mais importantes influenciadores conservadores dos Estados Unidos, está vindo com um filme novo aí, depois do sucesso de O Que É Uma Mulher, né? Sou eu um racista? Vai bombar de novo. O Matt Walsh dedicou dez minutos do seu último programa sobre o Brasil e fez um belíssimo resumo. Podia dar aula para todo redator aí de jornalismo no Brasil. Ele deu uma aula sobre como sintetizar, de forma sucinta, mantendo o essencial, o que está acontecendo no Brasil. Então, Brown, sim, enorme a repercussão, até porque muito americano enxerga o que está acontecendo no Brasil como um preâmbulo, um laboratório, um experimento no quintal brasileiro do que a esquerda quer fazer aqui nos Estados Unidos. A Câmara Harris tem essa visão, tanto que ela está calada, não está condenando o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a coisa está tendo uma dimensão enorme e vai ter consequência. Não brincam com isso aqui, não. Então, a chapa do Alexandre de Moraes vai esquentar. Tem ministro do Supremo com apartamento milionário em Quibiscane. Amanhã passa o projeto de lei aí que, mesmo por trust, não adianta se esconder em trust, que isso é proibido. Tem leis assim para chinês, ligada a governo chinês, para venezuelano, ligada a governo venezuelano. Cuidado, hein? Aquela piscina que o ministro gosta de curtir ali em Quibiscane pode estar com os dias contados e vai ter que ir para Caracas, vai ter que ir para Havana, quem sabe? Então, deixa eu voltar contigo aqui ao tema que a gente tratava aqui antes do intervalo. Consta falou da possibilidade de sanções econômicas, inclusive, contra o Brasil por causa desse aperto, desse endurecimento do nosso regime por aqui. Que acha? Será que isso pode ser suficiente para uma mudança de rumos? Isso, de alguma forma, essa pressão econômica sensibiliza as nossas autoridades? Pode fazer com que seja alterado o quadro atual? Qual a sua leitura, Serrão? Ih, acho que o Serrão travou. Vou te transferir a pergunta, então, Fabi. Será que essa pressão econômica vai funcionar? Bom, primeiro assim, por enquanto, quem está sofrendo as consequências somos nós, né? O brasileiro, tanto na parte da censura, quanto também nas consequências econômicas de ter um governo Lula. E como disse o professor na questão tributária, quando estava explicando no videozinho que a gente colocou, né? Então, sempre vai sobrar para o brasileiro. O brasileiro gosta de trabalhar e acaba nem tendo tempo, às vezes, de cornetar. Então, estamos cornetando por todos vocês. Mas essa questão dos Estados Unidos, eu sempre fico, assim, um pouco preocupada. É sempre positivo ou é? Mexeram com alguém bem grande, de importância para os Estados Unidos, com toda certeza. Mas, por exemplo, eu não sei, é porque eu não sei mesmo, tá? Até uma pergunta do que aconteceu com aquela carta que o Congresso Nacional americano havia enviado para o ministro Alexandre de Moraes responder. Acho que ele tinha 15 dias e isso já passou faz tempo. Eu não sei o desdobramento disso. Nós não temos essa transparência para saber o que ocorre de fato. Mas sabemos que, talvez, essa coisa de não ter piscininha em Miami, essas coisas todas, eu não sei o quanto importa se tiver algumas outras garantias. Para quem vendeu a alma para o diabo, qualquer inferno é bom, não é verdade? Para nós, que a gente vive certinho, aí complica. Mas eu estou gostando muito de ver, né, pena que a mídia está sempre naquela canalice, a mídia mainstream, sempre está nessa canalice de repetir e parece até que lá fora estão fazendo a crítica como o Lula fez aí. Ai, o ricão, o malvadão. E não é nada disso. Todo mundo lá fora sabe muito bem a vergonha que o Brasil está fazendo ao permitir que uma turma, né, agora uma turma do Supremo, cumpra aí ordens que não tem nada a ver com a nossa Constituição Federal. E vamos sempre lembrar o ponto de partida. O Elon Musk, ele contrariou uma ordem ilegal, injusta, né, de um juiz fora do período eleitoral. E esse juiz, aliás, que foi, inclusive, solicitado por esse ministro que hoje cai do governo Lula, né, o Silvio Almeida, foi ele que pediu para começar a perseguição ao Twitter. Então, eu acho que deste novelo aí tem muita lã e eu espero que os agentes políticos brasileiros em solo aqui, ó, tupiniquim, queiram resolver tanto quanto, tá? Eu aprecio as viagens, aprecio tudo isso. Mas coloque força aqui, gente, aqui. A nossa realidade, infelizmente, é aqui no Brasilzão. Boa. Jorge e Serrão já de volta. Serrão, estamos no mesmo tema ainda. A carta do representante da Agência de Comunicações dos Estados Unidos ao presidente da Anatel, criticando a suspensão do X. Que achou, Serrão? O que eu vou falar vai assustar muita gente. Pergunta idiota. Se a Anatel quiser derrubar a internet dos Estados Unidos, ela pode? Ela consegue? Provavelmente não. Com certeza não. Mas se a FCC, a Federal Communication Commission dos Estados Unidos, quiser promover uma sanção econômica contra nós e derrubar a nossa internet, sobretudo travando o nosso sistema bancário, obrigar o nosso sistema bancário a fazer o tráfego dele por lá, pelos Estados Unidos? Já pensou se isso acontecer? Isso pode acontecer. A gente está muito perto de se tornar um párea internacional e sofrer uma sanção em função dos abusos que nós, Brasil... Porque o cara lá, quem está lá fora, não entende que o Supremo seja uma coisa e que o Brasil seja outra. Não. O Brasil, o Supremo, fica dentro do Brasil. Então, quem vai sofrer a sanção econômica não é o Supremo, que tomou a decisão de atacar a empresa A e a empresa B, confiscar a conta da empresa A e da empresa B. Quem leva a sanção é o Brasil. É a gente que entra pelo cano. É o povo brasileiro que se ferra. Então, vejam, quando os nossos grandes, brilhantes homens supremos tomaram a decisão esdrúxula de tirar do ar a rede social X e de colocar, aplicar sanções, ameaçando quem usa VPN levar multa. Meu Deus do céu, o cara não sabe nem o que é VPN, nem para que ela serve. E, quando ele vem, faz pior ainda. Ainda faz o confisco da grana de uma empresa que é coligada, da qual o Elon Musk é sócio, com 42%, mas não é o dono total, e uma empresa não tem a ver com outra. Eles criaram agora o confisco cruzado de empresas. Então, a gente agora já pode, se a gente tiver uma causa contra o governo federal, podemos pedir o problema, o Banco do Brasil, ou penhorar, então, a conta do Banco do Brasil, porque a minha briga é com a Petrobras. Cara, olha, insano um negócio desse, inacreditável uma coisa dessa. Então, a gente que se prepare, porque o Brasil pode sofrer sanções econômicas inimagináveis em função da besteira que o nosso Supremo Tribunal Federal fez. Isso tinha que ser muito debatido, muito questionado. É inaceitável ver um presidente do Senado, como o Rodrigo Pacheco, ali fazendo papel de idiota, fingindo ali que ele é o menininho do Supremo Tribunal Federal. Por que, Rodrigo Pacheco? Está com medo de quê? O Supremo vai ter que julgar suas causas de seu escritório de advocacia da sua família com a mesma normalidade como julga a causa de qualquer um. Isso não torna você, não obriga você a ser alguém subserviente. Você não foi eleito senador para isso. E tem o caso do Marcos Duval, que eu vou lembrar todo dia. Isso é gravíssimo. O Rodrigo Pacheco não está fazendo nada, mas tem um movimento no Senado, já tem 35 assinaturas, exigindo que o Senado retome sua prerrogativa para não ter um senador punido, porque puniu um, vai punir a boiada inteira. Os caras lá já perceberam esse jogo. E a gente, na questão internacional, está fragilizado. E o Senado deveria estar pensando nisso, e não está pensando, não está entendendo, e eu acho que isso aqui é brincadeira. Então, aqui, o idiota fala que a Anatel tem poder de polícia. Você, idiota, não sabe o que é ter poder de polícia. Pergunta lá para o pessoal da FCC, talvez você aprenda o que é.